e começando o nosso vídeo de viagem para georgia e depois de 5 horas de estrada paramos aqui para abastecer e vamos aproveitar para comer minha copilotes e vamos comer ali no sábado não é meu preto e aí estamos em algum lugar da georgia em um circo que que atrás tem acho que é um hotel é um hotel e vamos lá comer acompanha os próximos capítulos fala chegamos depois de nove horas de viagem olha aqui a estradinha só vem e vai um carro a gente é a última casa da rua uma casa lá embaixo e aí é a casa que a cabaninha que a gente vai ficar me matei para manobrar o carro aqui no vídeo parece que é maior espaço mas é pequeno e agora vamos subir lá a gente nem se viu ainda o negócio é a última casa aqui da montanha oi tá meu filho já tomou um capote vamos ver aqui estamos aqui do lado de fora lá onde nós estávamos vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver meu oi tá dá chegamos e aí meu amor que você achou você gostou estamos aqui na sua TV de 100 polegadas Bernardo já ligou a TV Wi-Fi Aqui é a lista Pra gente fazer o check-out A gente não tá esquecendo de nada Pelo amor de Deus, Bernardo Acabamos de chegar, ok, colega? 65, você que é louco, porra Esse é louco Tem câmera? Eu não sei aonde Aqui é um quartinho Aqui, a cozinha Outro quarto Banheiro Com a vista privilegiada Pra mata Tassas de vinho Aqui um quarto A janelinha também da lá pra fora É isso, essa vai ser nossa casa por três dias Gostou, preto? Gostou, meu amor? Amei Não gostei Tá garoando Desde a hora que nós chegamos Agora a gente vai sair Pegar um lanche e dar uma volta Olha a memé Minha princesa, meu príncipe Fala oi, meu amor Oi Me dá um sorriso Que isso Vamos sair pra comer alguma coisa E não para de chover Meu amor Vai filmar um pouco aqui o caminho Pra vocês Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto